No programa de hoje vamos falar do Valentim, um menino que venceu uma doença rara, nasceu sem a parede abdominal, ou seja, sem pele, músculo e tecido fibroso que cobre o abdómen. Um defeito chamado de ofaloncélulo e que nos vai ser explicado hoje aqui pelo Dr. João Henrique, cirurgião pediátrico e pela equipa que acompanhou este caso do Hospital Beatriz Ângelo em Lourdes. Uma conversa a não perder. Conto consigo. Pura Vida. Às 23h no S+.